O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, meu galerinha, o negócio é o seguinte. Primeiro algumas dúvidas que me perguntaram e que me fizeram. Eu quero poder dividir com todos vocês. Uma das perguntas foi... Professor, eu me confundo quando eu vou usar a lei de Uca, a fórmula da força elástica das molas F igual K vezes X. Eu não sei onde é que eu uso a gravidade nisso. Eu não sei onde é que a gravidade entra. Aí eu perguntei pro colega, é um objeto que está pendurado na mola? Ele disse, é. Aí eu falei, ah, tem que entender. Quando um objeto está pendurado na mola, se ele está parado, é porque o peso está sendo igualado com a força elástica, a força da mola. Já que ele está parado, a força resultante é zero. Para que a força resultante seja zero, a força tem que ser igual ao peso. A força da mola, K vezes X. E peso é M vezes G. Nesse tipo de situação eu posso perguntar qual é o K da mola, qual é o X da mola, qual é a massa do corpo ou qual é a gravidade. E eu sou obrigado a fornecer todo o resto. Então a primeira pergunta está respondida. Outro colega me perguntou, professor, no plano inclinado o FR é sempre igual ao PX? Eu disse não. No plano inclinado a gente decompõe o peso que é vertical para baixo em duas parcelas. uma que a gente chama de PX, outra que a gente chama de PY. O ângulo está sempre entre P e PY. O PY gera a força. Se não tiver a drip e tu precisar calcular a aceleração do corpo, é verdade. A única força resultante é o PX. Aí a colega me perguntou, então a força resultante é sempre igual ao PX? Eu disse não. Isso não pode ser decorado. Se tivesse atrito, por exemplo, a força de atrito é oposta ao PX. Com atrito a força resultante já não é igual ao PX. Com atrito a força resultante é o PX menos a parte. Mas isso é só lembrar que se tiver dois vetores para lá, tu soma. Se tiver um vetor para lá, outro para lá, tu diminui. Não é a matéria atual da prova que a colega está com dúvida. É a matéria lá do começo do ano. Soma de vetor. Para tu ver, é uma bola de neve. Se tu não lembra de uma perda matéria, é natural que tu tenha dificuldade na matéria atual. Mas tu vê, né, cara? Tu está botando pulga atrás da orelha. Um de antes da prova, tu faz essas perguntas porque tu não veio um mês atrás filosofar. Outra, eu até comentei que vai ter uma questão de desafio que é plano inclinado com atrito. Mas uma das questões vai ser só plano inclinado. Então, em uma das questões, a força resultante vai ser o PX. Mas tu não pode te agarrar em decoréguas assim e tentar usar em tudo. Toma cuidado então. Se o plano inclinado não tiver atrito, não tiver ninguém empurrando o objeto um pouco abaixo, nem um pouco acima, sim, a força resultante é o PX. Mas se tiver atrito, se tiver uma mola, se tiver uma nave alienígena empurrando o bloquinho pra cima, isso tudo vai interferir. Aí a força resultante já não é mais o PX. Certo? Terceira pergunta que me fizeram. O ideal, cara, deixa eu já te dar a dica, uma coisa que a gente já tem discutido há tempo, né? O ideal, quando tu vai estudar, é tu fazer as questões parecidas com aquelas que nós fizemos, trazer uma que tu está inseguro, que tu já tentou, e mandar corrigir. Certo? Porque quando a questão é teórica, assim, é uma questão aleatória, meio filosófica, é uma coisa que pode trazer mais angústia e insegurança do que te fazer ir bem na prova. Outra pergunta, professor, quando o objeto não estiver pendurado, quando o objeto estiver no chão e tiver uma mola presa nele, aí como é que eu faço? Tu vê, né, cara, é uma coisa muito geral a pergunta. Eu não sei como é que é essa mola, eu não sei onde é que esse corpo está. Então eu vou criar uma hipótese, certo? Uma hipótese que eu não trabalhei com vocês, mas eu vou criar pra mostrar pra galera como é que seria. Então assim, ó, um exemplo. Eu tenho uma mola cuja constante elástica é 100 newton por metro. Eu tenho um objeto de 2 quilos num local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E digo que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície o estático é 0,6 e o dinâmico ou cinético é 0,4. E eu faço a seguinte pergunta. Se eu começo a puxar esse sistema pela mola, eu quero saber quanto é a deformação da mola quando o objeto começa o movimento e quanto é a deformação da mola depois que o objeto já está deslizando? É importante que vocês entendam essa situação. Eu não estou dizendo que vai cair na prova, tá galera? Porque me fizeram a pergunta e eu criei uma situação Onde acontece aquilo que a pessoa pediu E eu posso criar qualquer situação que tu quiser Isso que é a beleza da física A física é um conjunto de regras que funcionam Em todas as situações Então tu pode criar a situação que tu quiser E meter física nessa situação e matar a charada É isso que é o legal da física As questões não estão todas resolvidas Tem infinitas questões para se criar de física Inclusive aquelas que passam na tua mente Então eu criei uma aí que poderia cair na prova Não teria do que reclamar se cair essa questão na prova Um objeto está inicialmente em repouso Sob uma superfície Cujos coeficientes de atrito Entre o objeto e a superfície estática 0,6 Dinâmica 0,4 Gravidade local 10 metros por cento do quadrado Tem uma mola presa nesse objeto inicialmente parada Objeto de 2 quilos A mola tem constante elástica 100 N por metro Um indivíduo começa a puxar a mola Com uma certa força Calcule a deformação da mola no início do movimento Letra B Calcule a deformação da mola quando o objeto está deslizando Me ajudem, como é que a gente mata esta charada? O nosso formulário por enquanto Física, meu amor F igual a K vezes X Força de atrito é Mi Pes anormal Pes igual a M vezes G na verdade é a segunda lei de Newton Mas esse é o nosso formulário básico, digamos assim E aí galerinha? Matem essa questão aí que vai ser uma ótima maneira de revisar as matérias da prova Parabéns garoto Então no objeto tem o peso e tem a normal Se não tem mais nenhuma força no eixo Y E já que a resultante deve ser zero neste eixo Então o peso é igual a normal Ou a normal é igual ao peso Como a massa é 2, a gravidade é 10 Tu vê que o abrigo não perdeu nem um segundo para concluir isso A normal é 20 minutos Maravilhoso, é isso que eu preciso Pois então Eu posso usar o coeficiente de atrito estático Adorei Mi estático vezes a normal Força de atrito estática máxima, né? Lembra que quando a gente usa a fórmula é a máxima que eu estou calculando, né? O mi estático é? 0,6 E a normal vale? Então qual vai ser a força de atrito estática máxima? 12 newtons O que eu faço agora? Vou fazer a outra parte lá Posso fazer a outra parte, a outra parte A outra parte seria Mi dinâmico Vezes a normal Força de atrito dinâmica Que é aquela que atua quando está deslizando O mi dinâmico é? 0,4 A normal é? Então a força de atrito dinâmica deu 8 newtons Estamos bem encaminhados Agora é só marcar um rolaço Quero responder a letra A Quero responder a letra B Vocês fizeram tudo o que é esperado Para o aluno faça na questão de atrito F igual a K vezes X Claro F igual a K vezes X F igual a K vezes X Qual é qual? Isso eu quero saber Usa a máxima na letra A Que é quando o cara vai começar o movimento A força de atrito estática máxima É 12 O K vale 100 Calcula o X X é 0,12 metros Ou se nós quiséssemos em centímetros 12 centímetros Valor do F Quando estiver deslizando o atrito é menor É o 8 O valor do K vale 100 Então X vai dar 0,08 metros Ou se preferirmos 8 centímetros Em laboratório é isso que a gente percebe A mola fica mais esticada no momento do início do movimento Do que quando o movimento se mantém Para manter o movimento a mola fica menos esticada Do que para iniciar o movimento Isso porque quando o objeto está parado As irregularidades estão trancadas umas nas outras Quando começa o movimento As irregularidades começam a saltar umas sobre as outras E o atrito diminui Algo que a gente discutiu bastante Tu vê né cara Eu tive que me virar uns 30 Para poder fazer a mola atuar no objeto Que estava apoiado no chão Porque quando eu treinei isso contigo Eu pendurei o objeto na mola Para tu ver como uma coisa é tu Decorar uma situação Outra coisa é tu já dar uma tua física bem redondinha E saber ela aplicar em várias situações Ótima pedida Ótima pedida Tu vê eu não esperava Não estava nos meus planos fazer esse tipo de revisão Não acredito que vá cair esse tipo de ideia da prova exatamente Deixa eu até ver Talvez vai ter uma questão que vai ter que fazer esse raciocínio Tu vê possível né cara Essa pessoa faz uma pergunta Dá um golpe de sorte Olha ali o cara está pendurado na mola Essa situação não vai aparecer Essa situação não tem Mas revisamos a trícita Mas revisamos força elástica Fiz comentário de plano de dado Ótima pedido Ótima pedido Um objeto de um objeto de 20 quilos Só que esse objeto de 10 quilos está sendo empurrado obliquamente Com uma força de 50 newtons que faz um ângulo de 30 graus por horizontal Aí ele pergunta qual é a força que o chão está aplicando no objeto de 20 newtons Qual é a normal atuando no objeto de 20 newtons A gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado Muito obrigado amigo Essa aqui é uma coisa que a gente discutiu anteriormente Mas boa pergunta Boa pergunta para a gente revisar a decomposição Então olha lá Primeira coisa Vamos decompor Pontilhada paralela Essa é a fx Pontilhada paralela Esta é a fy A fy é que vai alterar a normal né Concorda no mínimo? Fy é igual a 50 vezes sem ângulo Seno de 30 Fy ficou igual Seno de 30 é 0,5 Deu 25 newtons Vamos olhar para o objeto de cima No eixo y Quais forças atuam no corpo de 10 quilos? Tem o peso E tem a fy O peso dele M vezes g vai dar 100 newtons Quanto é que deu a fy? 25 newtons Que força que o objeto de 20 quilos vai ter que suportar Para que este objeto se mantenha em repouso 100 menos 25 Esse objeto tem uma força resultante para baixo de 75 newtons Se ele está parado é porque o objeto de baixo está aplicando esses 75 newtons que faltam Portanto o objeto de baixo está sendo empurrado para baixo com Devido a presença do objeto de cima Além disso a terra atrai esse objeto com que força? 200 newtons Se tem 200 newtons empurrando ele para baixo É a terra atraindo ele Se tem alguém espremendo ele para baixo 75 newtons Qual vai ter que ser a força que o chão vai ter que fazer Vertical De baixo para cima Para que ele não afunde no chão Sim A normal vai ter que ser os 200 Que é o peso Mais os 75 Que o objeto de cima Aplica Então a normal ficaria 200 E 75 Tu vê Isso eu não vou te cobrar Não que eu não pudesse Porque a decomposição é ideia de que a força constante é zero Decomposição de vetores São coisas anteriores Mas não foi o que a gente se preparou Mas por exemplo Se eu quisesse colocar um atrito aqui no meio Deslizar esse cara para lá Para tu calcular o atrito E terias que saber a normal Mas aí eu acho que ia ficar meio pesado Para o nosso ritmo aqui Se eu misturasse uma questão dessa com atrito Eu ia me sentir mal Eu acho que ia ser muito pesado A gente não chegou nesse ponto ainda Mas boa pergunta Revisamos como é que se calcula a normal Em situações um pouco mais adversas Professor, não seria mais prático fingir que é um objeto só Que tem 300 N Aí a Fy que é 25 Tu desconta os 25 N Dá os 275 Ficaria prático Mas imaginem vocês que essa Fy fosse maior que o peso do objeto de cima Aí ele acabaria sendo erguido E aí a normal seria o próprio peso Então por isso que fazer como se fosse um corpo só um pouco arriscado É legal Boa pedida Outra Mano, tem que dar 75 N Eu não entendi Porque é o seguinte, cara Eu na verdade sei que esse objeto está parado Então a força resultante atuando nele é Zero Eu sei que já tem o peso atuando para baixo Que vale 100 E tem uma força atuando para cima Que é o 25 N Que é o Fy Para que a resultante seja zero Tem que ter uma força ainda para cima Já que a resultante é zero Eu sei que as duas forças para cima Tem que ser igual a força Para baixo Mais passa Menos 100 menos 25 75 Certo? É que a gente acabou fazendo de cabeça aquela passagem Pois é, né, cara É uma pergunta Tu vê, né, cara Tu está me perguntando Esse sistema está andando para lá com 40 km por hora, né Não deu nada A normal continua sendo 25 O fato de ele estar se movimentando Vai alterar as forças na horizontal Não na vertical Então na vertical continua com a mesma ideia Ah, por favor, aí vai ter atrito, não vai ter? Claro, aí vai começar a ficar mais ou menos complexa a conta Uma outra pergunta que me fizeram Que eu me sinto à vontade de fazer aqui Porque foi uma matéria que nós trabalhamos no começo do ano Uma questãozinha de matemática Caiu no simulado Enem da Positivo A questão 1, inclusive Os colegas ficaram inseguros quanto ao gabarito E, pô, cara, eu não consigo dizer não, né, cara O cara vem com uma dúvida honesta Eu vou, né Não, não vou fazer Vou fazer sim Ó, o negócio é o seguinte, então Simulado positivo aqui Matemática, essa parte, tá O negócio é o seguinte, então Tchau, tchau Obrigado.